Comercial, banheiristas, tudo rodando pessoal, vamo lá! Luz! Ah, tá meio fraco. Vamos de fumacinha? Oh, me ajuda a te ajudar, vai! Solta a fumaça aí! Oi, solta o som! Tô gostando, hein? Solta uns efeitinhos aí, vai! Quero mais, quero mais, quero mais efeito! Só? Vamo ter que contratar mais gente efeito, hein? Solta os moleque, hein? Mais motion, 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 motion! Greve! Ah... Até que não é tão difícil fazer um comercial. Você quer nova mercurial? Tá lá na Centauro. Apaga aí, rapaziada, valeu!